Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do primeiro episódio da segunda temporada da série de drama chamada Girl From Nowhere. Alerta de spoilers a seguir. Quando Nano encontra um rapaz que gosta de se aproveitar e enganar as garotas, ela decide lhe dar uma lição que ele nunca vai esquecer. Na nova escola de Nano, uma garota grávida chamada Patty passa por ela, sendo observada pelas colegas de escola. Então, o cara que a engravidou, Nanai, passa por ela como se ela fosse uma estranha. Mas quando é Nano que passa por Nanai e seu melhor amigo, Jang, ele se vira para encará-la, animado, pois encontrou a sua próxima vítima. Em sua sala de aula, Nano se apresenta enquanto Nanai e Jang olham atentamente para ela. Quando a professora pensa em um assento para Nano, Nanai dá um pontapé de brincadeira em Jang, seu colega de assento, para abrir espaço para a garota. Embora a professora ignore a sugestão de Nanai, ele ainda a considera uma vitória, pois fez Nano rir, o que é o mais importante. Ao lado de Nano está uma garota chamada Lukemi. Ao avistar Nanai olhando para Nano, ela avisa a nova garota para não se apaixonar por ele, pois ele já engravidou muitas garotas da escola. Mas a escola faz vista grossa graças à popularidade de Nanai, e é o fato de que a maioria das garotas optam por interromper a gravidez. Achando isso interessante, Nano brinca que ela vai ficar bem, desde que não engravide, mas Lukemi parece preocupada. Na hora do almoço, Lukemi reclama com uma garota chamada Pin, que embora ela tenha convidado Nano para almoçar, Nano foi comer com Nanai. Jang vem à mesa, mas Nanai lhe pede para sair, então ele é forçado a comer com Lukemi e Pin. Mas para Pin, Nanai é tão charmoso que se ele a alimentasse com uma colher, como ele faz com Nano, ela também não comeria com Lukemi. No entanto, Lukemi sabe que Nanai vai largar Nano, assim que ele entrar dentro das calças dela. Ao ouvir isso, Jang decide fazer uma aposta, perguntando às meninas quantos dias elas acham que levaria para que isso acontecesse, e incomodando Lukemi. Mas quando Pin se junta à aposta, e Nano e Nanai passam por elas, sendo excessivamente doce, ela muda de ideia, e pensa que os dois não vão durar muito tempo. Na aula, os alunos olham para Nano e Nanai. Quando eles saem, Jang vem e convida a todas a se juntarem à aposta. E assim a aposta começa. Durante o primeiro dia na aula de judô, Nanai domina Jang em meio aos aplausos das meninas. Mas o entusiasmo delas morre, quando Nanai passa por elas olhando para Nano, tomando um gore da sua garrafa de água. No segundo dia, Nanai está em uma sessão fotográfica com um troféu para a revista da escola, quando Nano o interrompe para beijar a sua bochecha, irritando a fotógrafa. No terceiro dia, enquanto Nano e Nanai estão em seu próprio mundo durante o almoço, Jang recolhe as apostas dos estudantes na mesa ao redor. Mas quando ele vê Patty comendo sozinha, ele a ignora. Mais tarde, Patty encontra Nano depois de vomitar no banheiro feminino. Ela se aproxima de Nano cuidadosamente para iniciar uma conversa, informando-a de que todos estão apostando quanto tempo levaria para Nanai entrar em suas calças. Mas ao invés disso, Nano pergunta a Patty quanto tempo levou para Nanai entrar nas suas calças, fazendo com que ela peça desculpas por ser tão intrometida. Em sua defesa, Patty não quer que Nano acabe como ela, mas Nano responde que a sua preocupação não vai servir de nada. Insegura sobre o que dizer, Patty apenas ri antes de ir embora tranquilamente. Depois disso, Nano curte com Nanai no vestiário. Então, Nano pede a Nanai para se lembrar dos dias exatos em que se conheceram, o que é um pouco mais de três dias. Mas Nano lhe diz que eles ainda não se conhecem suficientemente bem. Para mudar a opinião de Nano, Nanai fala docemente, dizendo que o amor não tem nada a ver com o tempo. Depois, Nano diz que sabia que ele gostava dela desde o primeiro dia. Ele também acrescenta que fará qualquer coisa por ela. Só para provocar Nanai, Nano acha que ainda é muito cedo, pedindo para que ele espere mais um pouco. Nano faz uma contagem regressiva de dez minutos, então Nanai termina a contagem regressiva para Nano, e eles se beijam apaixonadamente. Nano toma o controle e coloca Nanai contra os armários, ajoelhando e desabotuando seu cinto. Mais tarde, Nanai mostra orgulhosamente a Jang a marca de beijo que recebeu. Os dois amigos riem, e Nanai estabelece um novo recorde para entrar nas calças de uma garota. Três dias, três horas e trinta e três minutos. Agora, Jang descarrega a pilha de dinheiro na frente de todos, por ver quem ganhou a aposta. Luquemi diz a Jang para anunciar o vencedor, então ele começa a ler os palpites, que são irrealistas demais. Mas, de repente, Nano chega e pergunta o que está acontecendo. Todos ficam quietos enquanto Luquemi está de pé, gaguejando por participar da aposta. Então, Nano pergunta a Jang sobre a sua aposta, e afirma que não tem nada do que se envergonhar. Como todos ficam desconfortáveis, Nano decide participar do anúncio do vencedor. Ela lê o palpite de Luquemi, dizendo que ela está errada, mas chegou perto. Depois disso, Jang lê hesitantemente a próxima entrada, que tem a hora exata. Impressionada, Nano pergunta quem é o apostador, e para surpresa de todos, é ela mesma. Enquanto Nano está pegando o dinheiro, Nanai entra na sala. Nano adverte seus colegas de classe, que, assim como Nanai, ela também é uma jogadora. Ela deixa todos para trás, enquanto marcha diretamente para Nanai, com o dinheiro na mão, dizendo que ele foi enganado. Humilhado, Nanai olha para ela, furioso. Mais tarde, durante a aula de judô, a cabeça de Nanai está em outro lugar, e Jang debocha por ele estar enferrujado. Nanai o ignora, mas, de repente, ele sente alguma dor. Apesar de Jang sugerir que eles encerrem a luta, Nanai insiste em mais uma rodada. Depois, no banheiro, Nanai recupera sua compostura junto à pia, quando Nano chega e o encanta, perguntando se ele está bravo com ela. Frustrado, Nanai a agarra e começa a beijá-la, mas Nano parece pouco impressionada. Ele tira suas roupas de baixo e se prepara para pegar Nano por trás, mas Nano apenas debocha porque ele não parece estar conseguindo. Depois de outra tentativa fracassada, Nano zomba de Nanai, dizendo que eles podem fazer isso na próxima vez. Envergonhado, Nanai volta a vestir a sua roupa de baixo e as suas calças, antes de deixar Nano para trás com raiva. Enquanto isso, lá fora, seus colegas de classe estão besbilhotando. De repente, Nano sai do banheiro e impede Nanai de ir embora, agindo como uma garota desesperada. Então, Nanai diz que quer terminar, e todos fofocam sobre isso. Embora Nano suplique que pode mudar, Nanai simplesmente a dispensa porque não gosta da maneira como ela olha para ele. Nano ainda não entende o que ele quer dizer, mas Nanai a lembra de que eles estavam apenas se divertindo. Quando Nanai se vira para sair, Nano ri histericamente, revelando que ela está apenas fazendo uma cena para que ele fique se achando. Ao mesmo tempo, Nano aponta que ele também a objetificou. Entretanto, ela não sente nada, mas diz que talvez depois daquele dia, Nanai começará a sentir algo dentro dele. Durante o almoço, Patty se senta ao lado de Nano, que está comendo sozinha. Ela acha Nano estranha, porque ela não é como as outras meninas. Patty confessa que percebeu tarde demais que Nanai não assumiria a responsabilidade, e quando Nano lhe pergunta o que ela sente sobre manter o bebê, Patty admite estar feliz. Nano pergunta se Patty quer que Nanai assuma a responsabilidade, mas ela simplesmente descarta a ideia, e Nano sorri diabolicamente. Mais tarde, no banho, Nanai percebe que algo mudou em seu corpo. Mais tarde, ele decide curtir com Luquemi no vestiário, mas enquanto ele desabotou o seu uniforme, a garota olha para baixo e de repente grita. Quando Luquemi sai, Nanai também olha para baixo e vê que a sua barriga ficou maior, surpreendendo-o também. De volta para casa, Nanai se junta a seus pais para jantar, usando um casaco para esconder a sua barriga. Quando seu pai pergunta por que ele está usando um casaco, ele diz que está apenas com um pouco de frio, e assegura aos pais que está bem. Então ele começa a comer, mas cospe a comida na mesa, e acha a sua comida favorita nojenta. Então ele culpa a comida da sua mãe por se sentir doente, e logo se levanta para vomitar. Na manhã seguinte, Luquemi divide a fofoca com seus colegas de classe, incluindo o Jang, mas todos eles se calam quando Nanai chega com sua bolsa cobrindo a barriga. Jang se senta ao lado de Nanai e pergunta se ele vai praticar mais tarde, mas ele apenas concorda com a cabeça. Assim que Jang come sua comida, Nanai corre para a janela e vomita. Chocado, Jang pergunta a Nanai o que está errado, mas quando Jang comenta que a barriga de Nanai está ficando maior, Nanai se irrita e exige ser deixado em paz antes de sair em pânico. Diante de um espelho, Nanai olha fixamente para sua barriga crescente. Isto o deixa desconfortável, o que aparece durante sua sessão fotográfica com a fotógrafa da escola. Por causa dos flertes da fotógrafa após a sessão fotográfica, eles brincam no quarto escuro. No entanto, a fotógrafa acidentalmente se inclina sobre um interruptor e acende a luz, vendo a grande barriga de Nanai. Ela também se assusta e o deixa sozinho, frustrado. Incomodado, Nanai vai ao médico, e graças ao ultrassom, o médico pergunta a ele se ele já foi operado antes, porque parece estar grávido. Mas a possibilidade assusta Nanai, que lembra o médico que ele é um homem. Mas para o médico, Nanai pode ser alguém que tenha nascido com órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Seu bebê é uma menina saudável que ele carrega há cerca de 16 semanas. Nanai olha para o médico e para o monitor com descrença, quando de repente sente seu bebê chutar. Com o passar dos dias, Nanai se vê sofrendo bullying na escola. Ele ouve a fotógrafa fofocando sobre o incidente no quarto escuro, e fica tão irritado que bate a sua bolsa na mesa e vai embora. Jang vai atrás dele, justificando que a sua presença nos grupos de fofoca é porque ele só quer saber o que está acontecendo na vida de Nanai. Então ele pede a Nanai que apenas lhe diga o que está acontecendo, para que ele não tenha que ouvir dos outros. E quando Jang sugere ir a uma clínica de saúde, Nanai se irrita e revela que está grávido. Mas logo em seguida, Nanai chama a atenção de Nanai e pede que ele sorria para a câmera. Percebendo o que Nanai está fazendo, Nanai sai apressadamente. Infelizmente, é tarde demais. Pela escola, o vídeo gravado por Nanai já se espalhou como fogo. Os estudantes estão zombando de Nanai. Ele sente que a sua vida está desmoronando. Ele até está proibido de concorrer como presidente estudantil. Além disso, os estudantes também ficam enojados quando ele vomita em público. Mais tarde, Nanai olha para sua enorme barriga em frente ao espelho. Depois, ele é assombrado pelas visões das garotas com quem ele estava envolvido. Uma delas diz que provavelmente está apenas doente, e outra lhe pede para tomar alguns comprimidos, como ele lhe disse para fazer. É também uma garota que se oferece para levá-lo a um lugar onde ele possa interromper a sua gravidez, o mesmo lugar que ele a levou. No final, o Nano chega e o parabeniza pela gravidez, antes de deixá-lo sozinho no escoro. As visões sobrecarregam tanto Nanai que ele joga o seu laptop fora. Voltando à escola no dia seguinte, Nanai veste uma jaqueta grossa para esconder a barriga. Mas à medida que ele tira algumas das suas coisas da mesa, os estudantes o observam se esforçando. Irritado, Nanai sai com o Zheng atrás dele. Entretanto, apenas a chamada de Nano chama sua atenção. Ela zomba dele e brincando, garantindo que não vai desencorajar a sua gravidez. Incapaz de lidar com a atenção negativa, Nanai vai embora. Em seu quarto, Nanai olha para si mesmo na capa da revista e lê as páginas que o descrevem como um estudante modelo chorando. Então, seu pai bate e pergunta se ele está realmente grávido. Ele também expressa a sua incredulidade de que Nanai se meteu nessa situação. Enravecido, Nanai abre a porta e diz ao seu pai para não dizer nada se ele não for ajudá-lo. Infelizmente, seu pai responde que ele não é nada além de um problema. Antes de partir, seu pai lhe diz para interromper a gravidez ou nunca mais se preocupar em voltar para casa, machucando os sentimentos de Nanai. Nanai responde que ele nunca disse nada quando seu pai engravidou a sua própria secretária e a mandou interromper a sua gravidez também. Então, ele decide se mudar e aluga um quarto na cidade. No escuro, ele come sua comida, mas apenas acospe. Frustrado, ele esmurra a barriga arrependido, gemendo na cama. Diante de um espelho, ele odeia o seu reflexo. Em seguida, ele decide tomar um comprimido que acaba vomitando também. Em outra tentativa, ele toma mais pílulas, mas depois vomita sangue e fica incapacitado pela dor extrema. Quando Nanai acorda no banheiro no dia seguinte, o desespero o leva a agarrar uma faca. Ele coloca a faca sobre a sua barriga, pronto para se esfaquear quando uma pancada o interrompe. Ao soltar a faca, ele vê uma figura fora da janela. Nanai fica de pé e luta enquanto se dirige para a porta, mas só vê uma garota com uma fita vermelha saindo pelo portão. No chão, no entanto, há um cartão com duas perguntas sobre a sua gravidez. Ao lê-las, ele se pergunta como ficou grávido e pensa na última pessoa com quem dormiu, Nano. E assim, disfarçado de mulher, Nanai espera por Nano fora da escola. Ele a puxa para o lado e exige saber o que ela fez com ele, mas Nano apenas usa suas palavras contra ele, dizendo que eles estavam apenas se divertindo. Mais tarde, Nanai segue Petty enquanto ele ainda está disfarçado. Ele a chama e começa a andar devagar, lutando e pedindo desculpas por tudo o que fez. Agora que ele entende como Petty se sente, ele está completamente arrependido de tê-la feito passar por aquela situação sozinha. Mas Petty apenas fica ali, assegurando a Nanai que, desde que isso aconteceu há séculos, ela não está mais brava com ele. Ao invés disso, ela acha que ambos foram culpados pelo que aconteceu naquela época, mas Nanai discorda. Além disso, Petty está feliz com a sua decisão, ela estende a mão para Nanai e ele a abraça. Em seguida, Petty lhe dá boa sorte e o deixa com um sorriso. Algum tempo depois, Petty entra em trabalho de parto. Felizmente, após a dor e a luta, ela dá à luz ao seu filho com sucesso. Enquanto isso, Nanai também vai ao médico, mas ele pretende interromper a sua gravidez. Depois que o médico injeta a anestesia, Nanai subitamente encontra Nano ao seu lado, com um bisturi na mão, dizendo que ele acordará em pouco tempo. Ele luta enquanto Nano coloca a lâmina em seu pescoço, mas a sua resistência acaba quando tudo fica preto. No entanto, o pesadelo chega quando Nanai desperta. O médico dá a Nanai o seu bebê, o que o assusta, dizendo que ele quer se livrar da criança. Ele também aponta que estava grávido de apenas alguns meses, mas o médico afirma que ele carregou o seu bebê durante o tempo necessário. Quando Nanai reitera que não quer o bebê, o médico responde que ele mesmo deve decidir o que fazer. E assim, de volta ao seu quarto, Nanai luta com o bebê chorando ao seu lado. Frustrado, ele decide estrangular o pescoço do bebê, mas hesita e começa a chorar quando a sua filha se atira a ele. Nanai não consegue matá-la. Em vez disso, ele ri em lágrimas quando percebe manchas molhadas em sua camisa, percebendo que está produzindo leite. Então ele pega a sua filha e a amamenta, tudo enquanto chora e pede desculpas. Logo em seguida, alguém bate à porta. Carregando seu bebê, Nanai abre a porta e encontra a Nanu lá fora, que beija sua filha depois de dizer que ela é muito bonita. Nanai está feliz em vê-la e pede desculpas pelo que fez, se comprometendo a se tornar um homem melhor. Tudo o que ele quer é que ela volte, mas Nanu apenas olha em branco, recusando Nanai, pois ela só quer presenteá-lo com os suprimentos para o bebê e verificar se ele é um bom pai. Apesar dos apelos de Nanai, Nanu fecha a porta e vai embora. É quando ela encontra uma fotografia de si mesma com rabiscos em toda a parte. Percebendo que mais fotos semelhantes estão no chão, ela joga a foto fora e continua andando. Nanu vê que algumas das suas fotos foram coladas nas paredes, e ao segui-las, ela eventualmente alcança o telhado. A última foto que ela vê é dela e de Nanai. Há apenas alguns minutos, mas o seu rosto está todo arranhado. Então, uma fita vermelha voa e cai em cima dos seus sapatos. Na parede, em frente a ela, ela encontra uma mensagem pintada de vermelho que diz até breve. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E aí Se inscreva no canal.